Tem uma pessoa que foi muito bem nesse quesito, que foi o presidente Lula. Pra trás e pra frente, eu sei que isso pode magoar algumas pessoas. Foi ministro por quatro vezes, mas lamento informar que fracassou as quatro, por isso perdeu a eleição pra prefeitura, pro governo do estado e pra presidência da república. Companheiro seu, Eduardo Cunha, vi fotos suas do lado dele, efusivas. Vocês acabaram com a república. Senhor presidente, senhor presidente Paulo Guedes, senhor presidente e senhora presidente Biaquice, senhor ministro Fernando Haddad, senhor secretário Galípolo, pediria pra acumular mais três minutos de liderança do Bloco União PP, pra fazer primeiro uma primeira afirmação, que eu fico feliz de que eu já comecei concordando com a afirmação do ministro, e que vai muito em linha do que o deputado Evair falou. Eu esperava, ministro Haddad, Guido Mantega e Ovi Hayek, em relação à taxa de juros. É o seguinte, vossa excelência disse, aspas, é o gasto tributário injustificado que faz com que o Banco Central suba os juros por causa do risco fiscal, ou por falta de equilíbrio fiscal. Não me lembro exatamente como vossa excelência disse. Então, o meu primeiro questionamento é o seguinte, vossa excelência admite, então, que o presidente Lula faz ataques injustos, ou até mente, quando ataca o Banco Central, como se os juros fossem produto da vontade do presidente do Banco Central, e não o resultado da conjuntura econômica, e não o resultado do equilíbrio das contas públicas. Vossa excelência, então, discorda dos ataques do presidente Lula em relação ao Banco Central, já que admite que a taxa de juros é definida pelo equilíbrio fiscal. Esse é o meu primeiro questionamento. Meu outro questionamento, senhor ministro, é de que, quando o Supremo Tribunal Federal colocou fim ao orçamento secreto, vossa excelência disse, aspas, voltaremos à regra da transparência. Agora, como ministro, vossa excelência disse que o orçamento está liberado para negociação política, o orçamento entre governo e parlamento. Eu gostaria de saber se o senhor é favorável a esse tipo de uso de RP2 para compra, eventualmente, até de apoio ou criação de base parlamentar, e saber se essas emendas vão ter a transparência exigida pelo Supremo Tribunal Federal. Se a gente vai saber como são indicadas essas emendas, onde nós podemos encontrar os responsáveis pelas indicações dessas emendas, e se essas emendas vão ser divididas igualmente entre os parlamentares, ou somente com uma intenção de distribuir entre a base aliada, coisa que o próprio Supremo Tribunal Federal já julgou inconstitucional na RP9, e, por analogia, sem dúvida nenhuma, julgaria inconstitucional também na RP2, se assim for aplicada. Então, esse é o meu questionamento, vossa excelência, o meu segundo questionamento. Meu terceiro questionamento é que, recentemente, vossa excelência declarou que não sabe como chegará a isenção de R$ 5 mil no imposto de renda. Sendo esta uma promessa do presidente Lula, eu questiono, vossa excelência, a promessa é mentirosa? O presidente Lula fez essa promessa sem saber se ela era viável economicamente? Outro questionamento, vossa excelência, o quarto questionamento. Recentemente, o deputado Lindbergh está aqui presente, disse figurativamente que, vossa excelência, por meio da apresentação do arcabouço fiscal, disse figurativamente, só para deixar muito claro, que, vossa excelência, estaria tentando fazer um pacto com o demônio, em referência ao mercado financeiro. E, vossa excelência, também recebeu críticas da, também presente deputada, presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffman, que disse que o PT não foi consultado sobre todas as políticas públicas do Ministério. Nesse sentido, eu questiono, vossa excelência, o Partido dos Trabalhadores, na sua integralidade, apoia as medidas, inclusive, de ajuste, que, vossa excelência, diz, pretender implementar. Há apoio por parte, e aqui eu estou ao lado do líder, Zeca Dirceu, do Partido dos Trabalhadores a essas medidas, porque, quando nós analisamos o histórico de Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2, todos estes governos não agiram ou não gastaram dentro da banda que, vossa excelência, propôs no arcabouço fiscal. Ou seja, nunca foi política do PT agir de acordo com a proposta que, vossa excelência, está colocando em discussão aqui no Parlamento. O PT, portanto, tem uma divergência em relação à política pública, esta e outras políticas públicas que, vossa excelência, apresenta. Recentemente, também, a vossa excelência disse que abriria uma caixa preta das renúncias tributárias, dos gastos tributários, que eu chamo de privilégios tributários. Bom, nós sabemos que a maior parte desses privilégios foram concedidos durante o governo Dilma. 458 bilhões de reais foram concedidas no governo Dilma. E o senhor disse que boa parte desses gastos tributários são injustificados e que não se revertem em benefício para a sociedade. Mais uma vez, vossa excelência faz coro a liberais. Esse é o resultado da pesquisa do professor Marcos Lisboa, do professor Marcos Mendes, em relação aos gastos tributários. De fato, eles não trouxeram nenhum benefício ao país. Então, vossa excelência reconhece que a política econômica do governo Dilma, em relação à renúncia fiscal, foi um fracasso, como todos os estudos sérios e robustos que foram feitos apontam, inclusive, por parte de um amigo de vossa excelência, a professora Alexandre Schwarzman. Por último, eu gostaria de questionar o seguinte. Vossa excelência disse que não vai haver aumento de carga tributária, mas saiu notícia, e eu quero questionar se essa notícia é verdadeira, de que vossa excelência gostaria, está trabalhando no Senado para utilizar um projeto de minha autoria, o marco legal dos games, para aumentar ou criar dois novos tributos. Eu quero questionar, vossa excelência, se isso é verdade, porque disse que há um estudo da Fazenda sendo feito em relação a isso, e quero, no final, afirmar, vossa excelência, o projeto é de minha autoria, e esta Câmara dos Deputados tem o compromisso de não votar carga tributária. Então, se esse texto vier com aumento de carga tributária, esse texto não será aprovado, mesmo comigo sendo o autor deste projeto aqui na Câmara dos Deputados. Deixa eu começar pelo Banco Central, porque as três perguntas mencionaram o Banco Central, acho importante. Quando a taxa de juros chegou em agosto do ano passado a 13,75, porque houve uma farra durante as eleições, que, tudo somado, nós chegamos em termos anualizados a 300 bilhões de reais, entre desonerações, gastos adicionais, auxílios, PEC dos precatórios, o calote dos precatórios. Então, a autoridade monetária subiu a taxa de juros para o completo descontrole das contas públicas. Vamos combinar que a inflação estava em dois dígitos durante o governo Bolsonaro. O que aconteceu das eleições para cá é o oposto. Nós começamos a corrigir toda aquela confusão que foi estabelecida no processo eleitoral. Confusão fiscal. Então, já dia 12 de janeiro, eu estava tomando medidas saneadoras. No final de fevereiro, reoneração dos combustíveis. Agora, em março, a decisão do STJ, a aprovação do preço de transferência, são medidas saneadoras. E, portanto, abre-se espaço para redução da taxa de juros. Essa que é a verdade. E eu penso, deputado Kim, que quais medidas tomadas até aqui, sim, haveria espaço para um gesto de mais confiança na economia brasileira, sem que houvesse, na minha opinião, qualquer percalço em relação à inflação. Aí, falando mais das perguntas todas do Kim, que foram muitas, o orçamento secreto acabou. Dizer que o orçamento está liberado, que não está contingenciado, eu só declarei que está 100% liberado. E disse isso, e repito isso. As emendas impositivas, as emendas individuais impositivas, as emendas de omissão, elas estão liberadas. O Ministério da Fazenda não promoveu nenhum contingenciamento. A questão do ajuste do fiscal, aí, deputado Kim, sinceramente, aí, me perdoe a sinceridade, mas tem que olhar a série histórica. Se o senhor olhar as séries históricas, de juros, inflação, dívida pública, superávit primário, todas as séries históricas, se o senhor imaginar, tem uma pessoa que foi muito bem nesse quesito, que foi o presidente Lula. Para trás e para frente, eu sei que isso pode magoar algumas pessoas, mas são dados objetivos. Pegue as séries históricas do real para cá. Todas, todas, repito, as séries históricas, os principais indicadores econômicos, do plano real para cá, você vai ver que tem um período em que o Brasil voou, em todos os sentidos. A vossa excelência disse, mais uma vez, olha, eu concordando com a vossa excelência, disse que a taxa de juros subiu por absoluto descontrole das contras públicas, criticou as renúncias fiscais criadas pelo governo Dilma, elegiou a PEC emergencial, que inclusive a bancada do PT aqui votou contra, expressamente contrariando o Lula e até alguns dos seus colegas de partido que votaram contra esta PEC na legislatura passada. Então, senhor ministro, eu só queria deixar o registro aqui. Seja bem-vindo à oposição. Senhor ministro, a vossa excelência não respondeu se haverá transparência em relação e igualdade de distribuição em relação à RP2, como o Supremo Tribunal Federal determinou no julgamento da RP9. A vossa excelência também não respondeu se reconhece o fracasso da política fiscal do governo Dilma pelos privilégios tributários concedidos, como a vossa excelência criticou em suas falas diversas vezes. Nesse sentido, a vossa excelência tem ignorado completamente, tanto a vossa excelência quanto o presidente Lula, quanto os integrantes do Partido dos Trabalhadores, tem ignorado o governo Dilma, que teve uma piora em todos os índices econômicos, inclusive escondeu os anos do governo Dilma na apresentação do arcabouço fiscal. Um outro ponto que eu queria levantar, senhor ministro, em relação ao que a vossa excelência disse, não é tema desta audiência, mas a vossa excelência levantou, em relação a ter três diplomas e ter sido ministro por quatro vezes, e ter sido ministro da educação um dos mais longevos, a vossa excelência teve a capacidade de aumentar os investimentos de educação em quatro vezes e entregar, ainda assim, a nossa educação nos piores rankings do PISA, nas últimas colocações do ranking do PISA. E um outro ponto é de que a quebradeira que a vossa excelência criticou do país e jogou isso na alta da taxa de juros, o partido de vossa excelência contribuiu. Como eu disse, o presidente Dilma concedeu 480 bilhões em renúncias fiscais, toda medida de aumento de gastos do governo Bolsonaro, o Partido dos Trabalhadores votou a favor, inclusive a PEC Kamikaze. As três vezes que o Bolsonaro furou o teto, o PT votou a favor. A própria PEC da Transição, que aumentou também a projeção de déficit, em dezenas de bilhões de reais, o PT não só propôs, como também aprovou aqui dentro desta Câmara dos Deputados. E por último, senhor presidente, senhor ministro, como a vossa excelência disse, foi ministro por quatro vezes, mas lamento informar que fracassou as quatro, por isso perdeu a eleição para a Prefeitura, para o Governo do Estado e para a Presidência da República. Eu não sei se é esse debate que o deputado Kim propõe, mas eu penso que o nível, o valor total das emendas no orçamento é de quase 40 bilhões de reais hoje. 40 bilhões. Viu, deputado Kim? Entre emendas individuais e impositivas, emendas de comissão, emendas de RP2, emendas de... Tudo somado, nós estamos falando de 40 bilhões de reais. É quase 0,5% do PIB, não é pouco dinheiro. Eu acho que nós deveríamos abrir um debate sobre como canalizar esses recursos, em vez de pulverizar esses recursos, canalizá-los para projetos estratégicos, dando mais transparência. Eu não sei se existe espaço na casa para esse debate, mas como membro da equipe econômica, eu te diria que nós teríamos todo interesse em fazer esse debate. Pegar todas as emendas, os 40 bilhões de emendas, e verificar o que é melhor fazer com esses 40 bilhões. Me disponha, deputado Kim, a fazer-se a discussão quando o encaminhamento do novo orçamento. Sentar com as lideranças e verificar se não é o caso de canalizar esses investimentos para projetos mais estratégicos e de maior transparência. Deputado Kim, sobre... Outra vez eu vou ter que falar de uma coisa para a qual eu não fui convocado, mas é até por dever de consciência. Eu escrevi um artigo sobre alguns equívocos que eu considerei no primeiro mandato da presidenta Dilma. escrevi 2017. Eu escrevi, eu não tenho problema nenhum. Como eu elogiei a Glaze aqui, que fala francamente o que pensa, eu também falo francamente o que eu penso. E eu escrevi um artigo, olha, eu acho que nós erramos aqui, 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 aqui. E a presidenta Dilma já, inclusive, já admitiu. Falou, olha, primeiro mandato publicamente. Olha, não faria as desonerações no patamar que fiz. Nós não temos problema com isso. Agora, depois da reeleição de 2014, eu já tenho mais dificuldade em fazer crítica, porque aí a oposição esculhambou a República, começando por não reconhecer o resultado das urnas. Começou lá. No dia seguinte da reeleição de 2014, a oposição começou a arguir, pedir recontagem de voto, arguir a urna eletrônica, essas bobagens todas que os luminários da República começaram. Começou em 2014, essa bagunça. E, a partir de 2015, companheiro seu, Eduardo Cunha, vi fotos suas do lado dele, efusivas. Aquela bagunça que ele fez ali, o que o Guimarães fala é pura verdade, deputado Kim. Aquilo ali foi um assassinato da República. Vocês acabaram com a República. Eram as pautas bomba. Quem é que ia segurar aquele rojão? Para cada medida que você mandava, ampliava a lista de desoneração em 500%. Então, como é que você vai criticar uma pessoa que não teve sua vitória reconhecida, e que passou a ser sabotada? Sabotada. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma em fazer críticas pontuais a algumas medidas do primeiro mandato. Mas, no segundo, na verdade, o que estava em jogo ali era uma coisa muito diferente. Era uma sabotagem contra o país com a perspectiva de instabilizar o país. Nós estamos, até hoje, pagando o preço dessa aventura ao sabotar a reeleição da presidenta Dilma. Não havia mais institucionalidade. Havia pura sabotagem ao trabalho que ela vinha fazendo. para... Presidente, teve meu direito de resposta. Qual foi a citação à vossa excelência, deputado? A citação do deputado Zé Guimarães em relação à minha afirmação sobre as anúncias fiscais do governo Dilma. Mas houve alguma... Citou nominalmente, por favor. Mas, deputado, citou nominalmente. Mas não houve nenhuma... Basta verificar as notas da linguagem. Não, eu... Não, o regimento determina que quando... Se houver alguma citação desonrosa... Desonrosa ou atribuir falsa opinião à parlamentar. É o que determina o regimento interno da Câmara dos Deputados. Mas houve uma falta... Houve, porque não foi o que eu disse. Presidente, o deputado disse... O deputado disse... Então, esclareça. Ele atendeu que... Deputado, então, esclareça. Deputado, esclareça, então, para que a gente não perca mais tempo. Esclareço. Em relação a políticas de renúncia fiscal do governo Dilma, de fato, foram concedidas pelo governo Dilma e não faz o menor sentido o deputado Zé Guimarães argumentar de que foi a Câmara dos Deputados em 2011 que começou com pautas bomba e que começou a aumentar os privilégios tributários porque o presidente da Câmara em 2011 era o presidente do PT, o deputado Marco Maia. Então, a Câmara dos Deputados era comandada e a pauta era controlada pelo Partido dos Trabalhadores. As renúncias foram pautadas e votadas pelo Partido dos Trabalhadores. Essa é a minha afirmação, presidente. Sr. Ministro, V. Exª não respondeu sobre a questão do imposto de renda que foi prometida uma isenção. Inclusive, eu apresentei uma emenda medida provisória publicada, assinada por V. Exª para que a isenção seja da promessa do presidente Lula de R$ 5 mil e não de R$ 2 mil. Pergunto até se o Partido dos Trabalhadores ou se V. Exª vai apoiar essa emenda para que o Lula cumpra a sua promessa. Porque, enquanto você tem um reajuste ali de apenas R$ 1.900, R$ 2 mil na tabela do Imposto de Renda, você tem gastos no Palácio da Alvorada de R$ 60 mil em sofá e R$ 42 mil em cama. Então, por um lado, a gente vê o mais pobre sendo penalizado e, por outro lado, a gente vê o governo gastando, estourando gastos no cartão corporativo e estourando gastos também nos seus próprios móveis de luxo no Palácio da Alvorada. E sobre minha foto com o presidente da Câmara, se o presidente da Câmara fosse V. Exª eu teria protocolado com V. Exª para derrubar o pior governo da história desse país.